Música Prefeitos e vereadores do Meio Oeste catarinense defenderam nesta sexta-feira a manutenção dos pequenos municípios e a revisão dos critérios nos repasses de recursos para as prefeituras. Representantes de 47 localidades do estado participaram de audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa no município de Capinzal. O evento lotou o auditório do campus da UNOESC. A reunião foi promovida pela Comissão de Assuntos Municipais do Parlamento, motivada por um estudo do Tribunal de Contas do Estado. O levantamento apontou que os tributos municipais respondem, em média, por menos de 10% da receita dessas localidades, que dependem principalmente de repasses estaduais e federais. Uma das preocupações é o baixo volume de receita própria. No entanto, esse estudo, para o indicativo de eventual reaglutinação dos municípios, por intermédio de fusões ou incorporações, ele não é conclusivo. Ele depende de muitas outras informações e avaliações que necessariamente precisam levar em consideração outros aspectos. O questionamento sobre a viabilidade econômica das pequenas localidades foi contestada pelos prefeitos, que pedem a revisão da distribuição de verbas do estado e da União. Você só vê as características municipais, do imposto municipal, isso é um erro, um tremendo equívoco, porque lá a gente não pode cobrar o IPTU alto. Nós não podemos cobrar uma taxa de lixo alta. Nós temos que ser eficientes. Essa é a grande diferença. Nós temos que, com os poucos recursos, com menos de 20% do que os municípios arrecado, que vão para o governo federal, só 20% retorna para o município. Nós temos que nos desdobrar e fazer políticas públicas de qualidade. Os deputados presentes na audiência pública destacaram o trabalho desenvolvido pelas pequenas prefeituras e a importância do debate. Esta forma de levarmos mais recursos para o município pequeno, para que ele consiga desenvolver atividades fins, por exemplo, saúde, educação, melhoria de estradas, segurança para o seu povo, é algo que atende diretamente o cidadão. É indispensável o município pequeno lá. Ele precisa existir, porque o município pequeno está longe, está muito longe de um centro maior e automaticamente se sentindo isolado. Então, precisa ter administração para aquela comunidade, para aquele povo, precisa ter gestão nesses lugares. O que eu enxergo é que tem que ter uma distribuição maior dos recursos. A grande maioria dessas comunidades, desses municípios pequenos, tiveram qualidade de vida melhorada a partir da proximidade dos seus serviços. Hoje tem uma organização, a grande maioria também desses municípios estão bem estruturados, não são municípios que possuem dívidas, de maneira geral estão com seus caixas equilibrados, mas acima de tudo querem se manifestar. Tenta-se num momento de crise, queria achar um culpado, que são os pequenos municípios os culpados por isso. A gente tem que olhar para um outro lado. Eu perguntaria o seguinte, os grandes municípios não foram pequenos um dia, não foram distritos e conseguiram ser municípios grandes? Então, essa é dar uma oportunidade para que os pequenos possam se tornar grandes e possam ter uma melhor qualidade de vida em termos de atendimento do poder público. Antes de nós tratarmos de nova legislação acerca de emancipações, nós temos que ver onde é que está a origem da crise. E a origem da crise está no governo federal. Por isso que eu sou amplamente favorável à construção de um novo pacto federativo no Brasil. Essa foi a terceira de uma série de audiências públicas sobre o tema realizada pela Comissão de Assuntos Municipais em diversas regiões do Estado. A iniciativa busca subsídios para aprimorar a legislação sobre emancipações. Vamos colher essas opiniões, colher as palavras das pessoas e depois, em um amplo resumo, vamos levar a Brasília ao presidente da Câmara dos Deputados para, assim, juntos buscarmos o entendimento, aquilo que possamos fazer a esses pequenos municípios. Dar atenção, dar a devida atenção nesses pequenos municípios. Comissão de Assuntos Municipais Comissão de Assuntos